Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, obrigado pelos mais de 11.500 inscritos e a gente tá aqui de novo no CT Luiz Carvalho porque esse sábado pela manhã teve movimentação, teve treino de finalização e a gente tem muita informação pra trazer pra vocês do que aconteceu no treino e claro, notícia sobre o Pedro Jeromel, excelente notícia pra todos dá o like, se inscreve no canal, ative as notificações, aperta aqui inscrever-se, tá vermelho ali, clica nele pra ficar cinza porque aqui no canal nada de vermelho, beleza? Vem junto comigo aí pra gente continuar trazendo e vocês ficarem sempre bem informados pra gente crescer aqui no canal, vambora! Vamos lá! Vamos começar pelo Pedro Jeromel? Pois é, Pedro Jeromel, ele fez a cirurgia ontem de correção no menisco, teve aquela lesão, ele saiu machucado no treino ontem mesmo à noite já fez a cirurgia, já saiu porque é uma cirurgia ambulatorial, já saiu do hospital e começou neste sábado a fisioterapia, isso é informação já vinda do Grêmio, daqui a pouco já vai estar repercutido talvez até no próprio site do Grêmio. Pedro Jeromel está bem, uma cirurgia já começa a fazer fisioterapia e ele deve retornar aí no máximo em 30 dias aos gramados, com aquela preparação. Não é nada dificultoso uma cirurgia no menisco, ela é muito simples, é uma artroscopia e é fácil de ser corrigida e muito rápida de ser recuperada por um atleta de alto nível. Galera, vamos lá pro treinamento de hoje, a gente não consegue ter uma ideia de esboço de time que o Renato fez hoje, ele fez movimentação, toque de bola em dois toques, treino de aproximação dos jogadores e isso a gente consegue perceber no que ele está querendo buscar para o time. Depois eu até tenho um vídeo onde ele começa a armar a movimentação, que é o ensaio do que ele quer dentro do campo e que eu vou deixar também nas minhas redes sociais para vocês assistirem, para depois vocês cliquem lá que ele monta o time de como ele quer a movimentação no ataque. Foi um treinamento de finalização, os laterais, Darlan mais centralizado ali começou a fazer essa distribuição de jogo então um lateral vira para o outro, um lateral toca para o meia, o meia corre, lança o lateral na linha de fundo ele cruza aí o centroavante ou o meia junto com o centroavante para fazer os gols. E aí eu tenho que dizer para vocês que o destaque positivo do time nesse treino foi Franco Cristaldo. Fantástico o jogador que diferenciado, uma movimentação muito rápida, objetiva, toque de bola, cruzamento e cabeceio fez gol de cabeça, chute a gol. Vamos dizer para vocês que ele teve um aproveitamento de 80% a 90% do que ele foi trabalhado. Outro destaque foi uma movimentação de Luizito Soares, pois é, ele percebe que quando ele tem uma certa dificuldade ele acaba fazendo outros movimentos para poder ajudar o companheiro. Então o Renato deixa muito livre dentro da área para o jogador fazer o que quer. E quando ele recebe um cruzamento ele faz um corta-luz e aí o Guilherme fica sozinho dentro do gol achando, porque o goleiro já caiu na movimentação em que o Luizito fez achando que ele iria bater o goleiro tentou pular, antecipar o lance e aí o Guilherme ficou de cara para o gol e meteu para dentro. Galera, é o seguinte, movimentação muito boa, posso dizer para vocês que Reinaldo destaque positivo principalmente nos cruzamentos, Cuiabano também destaque positivo, tem lances que eu vou deixar espalhado nas redes sociais aqui para vocês assistirem então, não esqueçam, aqui em rede social leonascimentos, underline, segue lá, Twitter e Instagram que vocês vão estar bem informados do que está acontecendo no dia a dia e eu vou trazer vídeos aqui informativos porque tem muita coisa acontecendo. Detalhe, vou reforçar aqui para vocês, semana que vem chega João Pedro lateral direito. E o Fábio hoje treinou com bola junto com o Luizito, Fábio lateral direito não teve um aproveitamento tão bom assim nos cruzamentos e batida da gol, mas tirando isso, a resenha que aconteceu, de resto tudo certo, domingo, 4 horas da tarde, 16 horas, o Grêmio enfrenta o Concórdia aqui no CT, vai estar aberto para a imprensa acompanhar apenas o aquecimento. Então, vamos ver o que a gente vai saber sobre esse jogo para a gente poder acompanhar. Beleza? Não esquece de mais nada, dá aquele like, se inscreve no canal, faz a gente crescer, vem junto comigo, ó, ó, vai, escreve lá, compartilha esse link com amigos e junto, aqui é Grêmio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí